As mais de 310 mil doses da AstraZeneca que chegaram ao estado na quinta-feira já estão sendo distribuídas aos municípios gaúchos. Ao todo, 29 municípios que fazem fronteira com outros países receberam doses extras do imunizante. A estratégia do Ministério da Saúde é vacinar o mais rápido possível todas as pessoas dessas regiões para evitar o ingresso de novas variantes da Covid-19. Porto Xavier, no noroeste do estado, que faz fronteira com a Argentina, recebeu 2.150 doses. O Porto Xavier foi um terror no caso das mortes e casos positivados aqui. E aí a gente pedia muito em virtude de ser fronteira. Temos muitos caminhões, nós temos uma aduana aqui que vem caminhões da Argentina, Chile e Paraguai. E isso é propício a maior contaminação. O município tem cerca de 10.500 habitantes e já vacinou com a primeira dose mais da metade da população. Com essa nova remessa, a prefeitura passa a vacinar neste final de semana o público com 30 anos de idade. Na semana que vem, a vacina chega para a faixa dos 20 anos. Nós temos vários meios, as redes sociais, WhatsApp, Facebook da prefeitura. Nós temos um veículo, uma moto, que faz essa divulgação para nós na rua. E também nós temos agentes de saúde, agentes de saúde visitam todas as casas e elas também acabam comunicando à população. A capital recebeu mais de 73 mil doses para serem usadas, como D1 e D2. No sábado e no domingo, a faixa etária dos 35 anos será mantida. No sábado, a vacina estará disponível em quatro locais. No ginásio Tesourinha, no drive-thru híbrido do Shopping Bourbon Valig, que pode ser acessado a pé e de carro, e nos drives da PUC e do BIG do Barra Shopping Sul. Se a gente for olhar 25 mil, não daria nem para fazer 35 e 34 junto, né? Porque já passaria a somatória de 35 com 34, a gente ultrapassa 30 mil pessoas. Então, a gente não consegue, de fato, ampliar mais, porque as doses, elas provavelmente vão terminar na segunda ou terça-feira. Na segunda-feira, será a vez das mulheres com 34 anos. Na semana que vem, então, a gente vai ter a inclusão dos bancários que foram, então, recentemente incluídos no Plano Nacional de Imunização.